Estamos aqui com a dica da Mulher Torreio, biscoito de polvilho assado. Aqui eu tenho os ingredientes que eu vou estar usando, que é 600 gramas de polvilho azedo, 200 ml de leite da fazenda, 200 ml de água, 200 ml de óleo de coco, um ovo inteiro e uma colher de chá de sal grosso. Até mais! Estou aqui já misturando o polvilho, 60 gramas de polvilho, eu estou usando o polvilho azedo, vocês podem estar usando o polvilho doce também. Agora aqui eu vou colocar metade da água, eu vou escaldar ele, né? Ó, vou pôr metade da água, o leite também sempre a metade, vou mexendo devagar. Vou colocar o óleo também, ó. Agora vamos mexer bem, misturar. Ó como ele vai ficando. Ó. Agora que ele misturar bem, a gente vai colocar o óleo. Aí. Agora eu vou colocar a mão, né? Vou colocar a mão pra ajudar a misturar. Vou colocar a mão pra ajudar a misturar. Vou colocar a água, o óleo, o leite e o sal. E o ovo é depois. Agora eu já vou colocar a mão pra poder ele ficar no ponto. Agora que ele estiver bem, já com uma, meio homogêneo, né? Aquela massa bem, aí que eu vou colocar o ovo. Hoje eu quis fazer com ele do polvilho azeite. Mas o doce também fica muito bom também. Agora que ele já está bem misturado, né? Eu já vou colocar o ovo e depois vou misturar novamente. O ovo é inteiro. Bem misturando. Olha, é bem... Parece que ele vai ficando aquela massa cremosa, né? E já está querendo já chegar no ponto. Faz um pouquinho de força aqui pra misturar, vai dar tudo certo. Olha, ó... É muito bom o biscoitinho assado. Maravilhoso. Olha aí. Tá caindo, pô. Aí, ó... Aí, ó... Já misturei ele bem, ó... Agora... Eu vou preparar ele... Pra estar colocando ele num saco, num saco plástico. Pra mim, tá colocando ele na assadeira. Né? Aí. Aí, já está já no ponto já de colocar pra... Se tiver aquele saquinho de confeiteiro, a gente pode usar. Como eu não tenho ele, eu vou usar um saco plástico. Até daqui a pouco. E já está aqui, ó... Alguns que eu já fiz, ó... E a gente vai fazendo. Do jeito que... Tipo palitinho, se quiser fazer ela de rodinha. Aí fica aí a vontade de cada um. Do jeito que... Olha, ó... Vamos devagarinho. Vamos colocar... Aqui, ó... Não precisa ser muito grande. Vamos ver depois... Depois de assado, né? Fica tudo bom. O polvilho aqui foi bem escaldado, né? Pra poder estar... Olha aí. Deixa eu fazer um pouco do outro lado também. Até aqui, ó. Ah, agora pegou o jeito aqui. A gente apanha um pouco na... Mas a hora que aprende, aí sai mais rápido. Aqui. Aqui, daqui a pouco a gente volta. Ó... Continuo aqui, ó... Fazendo... Os biscoitos, ó... Já tô quase terminando. Pra depois levar pro forno. Forno... O forno é tradicional, né? Caseiro. Fogão. A gás. Vamos deixar uns... Uns... Uns 30 minutos de... Pra poder estar assando, né? Opa, esse aqui saiu... Logo fica pronto o nosso biscoito. Aí. Mais um pouco, né? Ó. Daqui a pouco a gente volta com ele pronto. Tá pronto o nosso biscoito. Ah, que maravilha. Hum, que... Que gostosúria. Hum... Deixa eu me sentar pra provar melhor aqui. Nossa. Tá muito bom, hein? Nossa. Que maravilha. Sequinho. Ó, ainda saiu do forno há pouco. Quentinho, gostoso. Hum... Que bom. Hum... Vocês podem estar compartilhando. Podem... Tá fazendo dessa delícia. Vocês não vão se arrepender. Porque tá muito bom. Hum... Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado.